Coloca a calabresa. Agora o provolone. Pode ir jogando. Agora é aleatório. Tem gente que prefere até misturar todos os ingredientes e jogar tudo de uma vez. Eu gosto de colocar por camada, fica mais interessante. O bacon frito também é uma ótima possibilidade de se colocar como recheio. O bacon, a calabresa, tem gente que coloca queijo cheddar também, fica muito bom. É bem interessante. Como diz o Rafael, carne é vida, né Rafael? Carne é vida. Agora, Beto, para fechar, tem gente que coloca num... tem palitinho? Palito? Espeta os dois palitos só para ela fechar para cozinhar. Mostra para o pessoal de casa lá como é que ficou. Muito fechadinha. Agora a gente coloca... Recheada, fechadinha. Coloca o papel alumínio e põe para assar. Pode ser no forno, pode ser na churrasqueira também. Ah, tem lado brilhoso também? Esse lado aqui, o lado mais tem esse brilho, ele... ele cozinha mais rápido, ele assa mais rápido. Certo? Não tem problema. Isso é um segredinho pessoal que está aí em casa, né? Isso aqui é uma dica. As pessoas normalmente pensam que é... O papel brilhando para fora, né? É o contrário. Ele vai assar mais rápido. Lembrando que eles já comeram também aqui, viu? Ah, não, mas vocês não podem contar não, cara. Não, não. Dar um recorte de picanha com provolone aqui que foi bom. Vamos lá. Isso é segredo. É para a gente não comer muito depois. Picanha preparada na assadeira, indo para o forno agora. Pessoal, enquanto a nossa picanha invertida está no forno, e por sinal ela tem que ficar uma hora no forno, né? É isso? Isso. Nós vamos bater um papo agora com o Sileno. Ele vai falar um pouquinho da profissão dele. Sileno, além de você cozinhar, o que mais você faz da vida? Olha, é a parte de treinamentos, né? Consultoria na parte de produtos frigorificados também, né? Nos supermercados, açougues. É para orientar o pessoal, né? Nas corretas manipulações de produtos frigorificados, controle de câmara fria, controle de qualidade de produtos dentro do setor alimentício e frigorífico. Certo. E para você chegar nesse patamar, né? O curso superior você fez? Eu sou graduado em administração de empresas, né? Fiz na época, no trabalho final de curso, foi dentro de uma linha de produção de frigorífico. Fiz um estágio durante um ano, praticamente, dentro de uma indústria frigorífica de grande porte, onde eu aprendi também, aperfeiçoei, porque o conhecimento eu adquiri com a minha família. A base da área frigorífica eu conheci com a minha família. Mas eu aprimorei a técnica dentro do meu estágio, dentro de uma empresa frigorífica. Foi muito válido, foi muito bacana. Conhecer todas as etapas da chegada do gado, o processo de abate, o processo de sócio, preparo dessa carne para ser distribuída para o cliente final. Então, vou entender uma trajetória tua. Você começou com 11 anos de idade, trabalhando no açougue, depois partiu para o curso superior de administração, e continuou no ramo de açougue, só que agora prestando assessoria. Também, também assessoria, além das práticas de docência também que desenvolve. Ah, é verdade, você também é docente aqui na Uniteb, né? E você dá aula em quais disciplinas? Nossa, são vários, né? Na área de gastronomia, eu desenvolvo o projeto final com os alunos, né? Vários cursos na área de, cursos de extensão voltados para a área de manipulação de carnes bovinas, suínas, enfim, tudo que é ligado a processo de manipulação de proteína, eu desenvolvo com os alunos na área de extensão. E na engenharia de produção também, desenvolvendo diversas disciplinas. E você é casado, tem filhos, como é que é? Sou casado, tenho um filho, né? Tenho um Gabrielzinho de 5 anos e meio. E, basicamente, lá em casa eu faço mais a parte da cozinha mais enjoada, a minha esposa faz o trivial, o feijão com arroz, o básico. E você sempre foi de Vultiporanga, morou aqui a vida inteira? Não, eu sou nascido em Popolina, né? Minha família toda de Popolina, e em função do serviço do meu pai, quando pequeno, né, meu pai é militar, né, da PM, foi para a Americana, trabalhou durante um tempo em Americana e pediu transferência para cá. O meu pai, graças a Deus, aposentou da Polícia Militar também. Mas a minha família, nós sou nascido em Popolina, ficamos um tempo em Americana e, graças a Deus, estamos aqui. Cara, é interessante essa carreira tua, a evolução da tua carreira, né? Porque, a partir do momento que você ingressou no mercado de trabalho, muito cedo, com 11 anos de idade, muito cedo para agora, né? Porque, há um tempo antes, era normal. Normal. E, aí, você partiu para o ensino superior, na administração e começou a dar assessoria para quem trabalha nesse ramo de cidade. É uma área, gente, eu até comento isso com o pessoal da gastronomia, não é só você cozinhar, né? Um chefe de cozinha, é errado a gente pensar que ele é único e exclusivamente cozinhar, não é isso. É um profissional bem eclético, porque você tem que conhecer de gestão, você tem que conhecer todos os processos que envolvem o preparo de um prato, a gestão de um restaurante, a gestão de uma grande rede de supermercados. Então, um chefe de cozinha, um gastrônomo, um profissional dessa área, ele tem que ter um conhecimento bem abrangente. Além de cozinhar, né? Cozinhar tem que ter um conhecimento bem abrangente, em cálculo, em gestão de pessoas, principalmente, que você vai lidar com pessoas, né? Hoje, a mídia passa uma imagem muito glamurosa da profissão de chefe de cozinha. E não é bem assim, porque esse pessoal que está na mídia hoje, penaram bastante para chegar. Tiveram que ralar muito em cozinha, tiveram que se queimar muito, cortar dedo. Cortaram muita cebola. Cortaram muita cebola. Não é só esse glamour lindo e maravilhoso que aparece na mídia. Tem todos os percalços do caminho. Então, tem que saber ter um pouco... Eu sempre falo para eles, o aluno de gastronomia, ele tem que ter esse discernimento para poder entender que é muito além de cozinhar. É bem ampla a profissão. Isso vai de encontro também com o objetivo do nosso programa, né? O além da mesa, que não é só cozinhar em casa, né? A pessoa sempre tem que estar disposta a fazer uma outra atividade e a cada dia se qualificar melhor ainda. Olha, é até interessante, né, Beto? A gente, nessa área da gastronomia, na área de frigorífico, é errado, mas é uma área que... Só aquilo não, não é. É uma área que está em constante transformação. A área de frigorífico, a área de, principalmente, preparo de cortes, em função até dessa evidência dos programas na área de gastronomia, hoje exige-se profissionais muito bem preparados, muito bem qualificados para extrair o corte. Tanto que se você acompanhar esses programas que estão em evidência na mídia, você percebe que a grande maioria dos chefes, eles têm uma dificuldade enorme em preparar, em manipular a proteína, né? A carne. Se você pedir para um profissional, deixa eu dizer, nossa, tal, péssimo, ele vai até fazer, mas ele vai encontrar uma dificuldade. Porque não é praia. Então, vocês estão comprando tudo pronto? Compra pronto. E para você comprar pronto, você vai pagar o custo para ter essa tranquilidade, essa mordomia, vamos colocar. Mas, enquanto você, se você consegue manipular essa peça, você reduz o seu custo. Obrigado pelas informações. E eu acho que está na hora da gente começar a provar aquela picanha que está lá no forno. O Russo está com fome aqui, o Beto Mauro também está com fome. E o Rafael está acabando de finalizar o prato. Então, vamos embora? Vamos voltar para lá? Vai vendo, pessoal. Vem com a gente. Voltamos aqui. Estamos aqui com o Rafa, que ele vai tirar do forno a picanha recheada. Que dá um cheiro que vocês não têm ideia, viu? Pena que a televisão não tem cheiro. Parece que ela já ficou douradinha, cara. Que beleza, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sempre cortado o biquinho da ponta dela no nozinho da peça, olha como fica Léo. Você começa a cortar do bico da carne para a ponta, isso, olha como fica Léo. Rapaz, tá uma beleza, tá parecendo um rocambole de carne isso aí. Só o queijo. Música Música Só vai vendo como é que tá essa picanha aqui, tá maravilhosa. Você lembra, eu vou mudar meu instrumento de trabalho agora, vou deixar o microfone quietinho na bancada ali e vou partir porque é mais importante. Vamos ver como é que tá essa picanha aqui. Música Molinho agora. Música 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 E aí também, Filiano? Tem a opção do pessoal deixar um tempinho a menos. Então nós deixamos uma hora no forno. Se você deixar 40 minutos, fica um pouquinho mais. Olha o ponto. Fica aqui também. Filiano, depois de provar essa picanha aqui, maravilhosa, cara. Gostaria de dar um parabéns pra você. Parabéns pela tua profissão. Hoje nós quisemos falar um pouquinho, pessoal lá de casa, de gastronomia. Um pouquinho de administração. Que são dois cursos oferecidos aqui na Uniférbio. E fica aí a dica pra você. Se tiver interesse em fazer administração ou gastronomia, sempre por a Uniférbio. Parabéns. E o Alê da Mesa vai ficando por aqui. E até o próximo, pessoal. Um abraço. Valeu, Filiano. Um abração. Tchau, até mais. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri